Hoje entregamos a creche pública, pago de federal, com critérios de vagas transparentes, atendendo toda a legislação local, as exigências dos órgãos de controle, como tem que ter, mas 30% das vagas serão para a nossa comunidade, da Universidade de Brasília, e além disso, poderão competir as demais vagas. Então, como é uma população daqui da região, eu tenho certeza que nós teremos muito mais do que 30% das vagas destinadas à nossa comunidade.